Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Geek'R'Us. Hoje vou-te mostrar aqui pops simplesmente brutais. Brutalíssimos, fantásticos, lindíssimos, muitos outros objetivos que eu podia estar aqui a mandar para lá. Pops esses que vão estar disponíveis na loja Pop Store. E acreditem, os pops são brutalíssimos. O meu nome é Nelson, sejam bem-vindos à Geek'R'Us. E pois é pessoal, vocês já sabem como é a lenga-lenga do costume. Antes de começarmos os vídeos, carreguem ali no botãozinho para subscrever ao canal se vocês ainda não estiverem inscritos neste fantástico canal Geek'R'Us. É mais ou menos fantástico, é assim, 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 mas inscrevam-se, vá, inscrevam-se. Além disso, carreguem também no sininho para receber notificações quando eu estou a lançar novos vídeos e também sigam-me nas redes sociais onde eu estou sempre, 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 sempre a colocar muitas novidades de todo este mundo do Funko. E pois é pessoal, antes de passar para os pops que a Pop Store vai ter hoje, hoje, segunda-feira, prontinhos para venda para vocês, vou-vos falar aqui sobre uma nova rubrica que eu vou ter aqui no meu canal. E a rubrica essa é... E pois é pessoal, primeiro ponto desta fantástica rubrica que eu lembrei-me de criar. Não no último vídeo, no penúltimo vídeo que eu lancei aqui no canal, eu falei-vos sobre esta nova lei que saiu relativamente a tudo que é artigos que venham fora do espaço Schengen em que havia um valor até 22 euros em que os artigos não eram taxados. Esse valor vai se formar em 2021, por isso todos os artigos que cheguem fora do espaço Schengen a Portugal, seja qual for o valor, vão ser taxados. Vou-vos dizer aqui qual foi o erro que eu mandei para o ar, a larachazinha que calhou mal, é que realmente não irá ser já a partir de Janeiro, era para ser a partir de Janeiro, mas devido a esta situação toda da pandemia, foi atrasado para Junho. Por isso, só a partir de Junho de 2021 é que todos os artigos, com qualquer valor, irão ser taxados na alfândega portuguesa. Ok, pessoal? Por isso, até Junho, continua a manter-se os tais 22 euros para artigo, para ser taxado na alfândega portuguesa. Ok, pessoal? Por isso, todos os artigos de valor abaixo dos 22 euros não irão ser taxados na alfândega portuguesa. E vamos agora passar ao segundo erro, e foi já no último vídeo que eu falei... Mal. Basicamente mal. É assim, eu disse que nunca tinha recebido um tracking number de encomendas que eu tinha feito na PIA, por isso na Pop e na Box, é mentira, estive depois a ver toda a lista de compras que eu já tinha feito na Pop e na Box, eu já recebi tracking numbers. O que aconteceu foi, nas minhas últimas duas encomendas, como as encomendas não vieram completas, eles não me enviaram um tracking number. Por isso, a encomenda ficou como se estivesse em processamento, alguns artigos tinham sido enviados, mas a encomenda é sempre, como podem ver aqui, mostrada como estando em processamento, por isso não é atribuído um tracking number. Por isso é que eu não me faço a mínima ideia onde é correto a meus povos. E pois é pessoal, antes de passar aos ditos Pops que eu tenho aqui para mostrar, como vocês já repararam, são Pops Blacklight, e como é que nós podemos ver melhor, ou pelo menos tirar mais prazer destes fantásticos Pop Blacklight, que a mãozinha Blacklight. Possivelmente vocês não o têm em casa, mas vocês têm um telemóvel, certo? Se vocês têm um telemóvel, rapidamente a gente vai resolver o problema, e eu vou-te mostrar aqui como é que podes transformar, de um modo extremamente simples, o teu telemóvel numa fantástica luz Blacklight. Música 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 Pois é pessoal, e depois da Funko se tem lembrado de criar coisas completamente diferentes para entreter aqui o colecionador, como foi por exemplo os Venomized, como é também os Pops da versão Zombie, ou então estas novas versões Art Series, ou estas versões que eles agora lançaram dos Remix, em que misturam Pops uns com os outros, se abandonam e isso é um pouco completamente louco, agora criaram estes novos Blacklight. É verdade, sempre existiu o Glow in the Dark, Glow in the Dark é os tais Pops que brilham no escuro, mas agora a Funko entrou por outra vertente, e essa vertente é os Blacklight. São os tais Pops que ficam mais bonitos, ou parece que incidiu ali aquelas Blacklights diferentes na própria cor dos Pops, dando-lhes uma cor diferente, totalmente diferente. E vou-vos agora mostrar os Pops que saíram, e os Pops que saíram são da Marvel. Existem agora uns novos que ainda não chegaram cá em Portugal, que são da DC, de certeza que irá sair em outros Pops de versões Blacklight. Neste momento os que existem são da Marvel, são 4 Pops, vocês já podem comprar os vossos na Pop Store, por isso já sabem, dêem lá uma olhada, vão aqui à Pop Store, comprem os vossos antes que acabem, o preço é muito, muito bom, os Pops são simplesmente espetaculares, por isso vão rapidamente comprar, porque digo-vos já, acredito que estes Pops vão desaparecer como uma mel, mas vamos então lá ver aqui os Pops que eu tenho aqui para vos mostrar Blacklight Marvel. E começamos pelo infamous Capitão América, e aqui está este Capitão América, digo-vos já, a caixa é simplesmente espetacular, eu adoro as cores, como podem ver aqui, eu adoro, tentar aqui, a ver se ele foca, não está com muita vontade de focar, foca amigo. Ele apetece muito a vontade de focar, aqui está, focadíssimo. Como podem ver, as cores estão simplesmente espetaculares, muito, muito, muito boas. E aqui está o Capitão América, eu acho piada porque este Capitão América, como podem ver, parece que ele, teve demasiado tempo na praia, não é? O Capitão América, provavelmente, teve muito tempo na praia, e ficou com este espetulinho. Mas não, eu acho que as cores estão muito, muito, muito boas, é realmente a tal típica cor Blacklight, onde experimentar depois, como eu vos mostrei aqui, com o telemóvel, muito cuidado, que é para não estragar no telemóvel, ok, pessoal? Por isso, muito, muito cuidadinho, porque aquilo obriga a canetas permanentes, ok, pessoal? Tem que ser com caneta permanente para conseguir pintar em cima da fita cola. Para vocês depois incidirem aqui, espetacular. Vamos ver aqui mais ao promenor o Capitão América, e é daqueles pops que eu, bó, muito, muito, muito bacana. Estas são versões que já existiam, logicamente, do Capitão América, mas fizeram com estas pinturas Blacklight. Eu acho que está muito, 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 muito interessante. Toda a pintura é atraente, já que é atraente, e no Capitão América eu acho que ficou muito, muito, muito bom. Vou-vos mostrar já a seguir aqui os outros pops, mas acho que neste Capitão América, realmente, esta ideia Blacklight ficou simplesmente espetacular. E pois é, pessoal, já vimos o Capitão América, vamos ver então mais um destes pops Blacklight e o outro pop Blacklight que existe é este Iron Man. É verdade, o Iron Man, como podem ver, a caixinha é exatamente a mesma coisa. Aqui, assim, está simplesmente espetacular. Este Iron Man acho que também está muito, muito, muito louco. Mais uma vez as cores, espetacular. Mais uma vez a versão, atenção que são tudo versões antigas, por isso é as primeiras versões que foram lançadas destes pops. Este Iron Man também está simplesmente, simplesmente, espetacular. Não é as primeiras versões todas, se não, já vou ter que fazer aqui uma correção no próximo vídeo. Não é as primeiras versões todas, são das últimas versões. Mais bem, por isso, antes das primeiras, é logo a seguir as primeiras. Podemos dizer logo a seguir as primeiras. A seguir, espera aí se há como uma conversão toda também, mas são logo a seguir as primeiras. E são realmente pops brutalíssimos, com estas cores muito, muito giras. É tal situação, não sei se será ao gosto de todos. Eu gosto, eu acho que está muito bacana. Ao início, quando eu vi o anúncio que iriam ser lançados, eu achei que era mais uma ideia estúpida da Funko, depois de ver, acho que não. A caixa, então, espetacular. Eu, como vocês podem ver, coleciono dentro da caixa. A caixa está simplesmente espetacular. O pop em si também está muito, muito bom. Podem ver aqui este rosa muito potente, o próprio amarelo, laranja. Muito, 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 muito bom. Digo já, com a tal luz, a incidir, simplesmente espetacular. Iron Man, Black Light, topo, 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 topo mesmo. Muitos parabéns à Funko por esta fantástica ideia. E vamos então ao terceiro pop ao Black Light. E o terceiro plop, 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 espetacular. Já disse, Nelson, para de fazer vídeos depois de andar a almoçar. O vinho dá-de-cabe, o vinho dá-de-cabe-te e os vídeos ficam uma bosta. Ainda por cima falas só assim. E pois é, o outro pop que eu tenho aqui é o Thor. É verdade, aqui o Thor, o rei do trovão, também teve direito a um pop Black Light. Eu, para começar, adoro esta versão do Thor. Adoro, adoro, adoro esta versão do Thor. Acho que é simplesmente espetacular. Muito, muito, muito louca. Como podem ver, a caixa é exatamente como aos outros. Pois aqui atrás também tem todos os outros pops. E é um dos pops que eu queria imenso. Era este Thor. Já vos disse, eu adoro esta versão do Thor. Como podem ver aqui, o pop está simplesmente espetacular. A capa, muito, 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 muito louca. Esta rosa, assim, de choque, muito louco. É impossível não olharmos este pop. É impossível passar ao lado. Digo-vos já, estes pops vão ser um sucesso nas lojas. Porque, se vocês forem a uma loja para comprar este pop, este pop vai-vos, garantidamente, chamar a atenção. Mesmo que vocês não gostem de Marvel, irá-vos chamar a atenção. Simplesmente espetacular. Mais uma vez, parabéns, Funko, por estes Black Light. E, pois é aí? Então, vamos agora ao último pop destas versões Black Light que foram lançadas pela Funko. Como já vos disse, estes pops já estão disponíveis na Pop Store. Deem lá uma olhada. Aqui, popstore.pt. Vão lá comprar os vossos rapidamente antes que esgodem. Porque os pops são, como podem ver, simplesmente espetaculares. Vão ter imenso sucesso e muita, muita, muita procura. Por isso, rapidamente... Não deixem de ver o vídeo. Depois de ver o vídeo, logicamente, não acabou. Por isso, a seguir, vão rapidamente, Pop Store, comprar estes pops sem faltar. Vamos, então, agora, rapidamente, rapidamente, ver o quarto e último pop destas versões Marvel Black Light. E o último pop que eu tenho é o Doctor Strange. É verdade, também fizeram uma versão do Doctor Strange aqui para estes pops da Marvel. Como podem ver, está simplesmente espetacular. Muito, 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 muito bom. Eu não vos tinha dito ainda, peço imensa desculpa. Como podem ver aqui atrás, falta, vejam-lhe quase, falta, podem ver aqui, um Spider-Man. Esta versão do Spider-Man é uma versão que irá sair mais tarde, irá, pelo menos, irá também chegar às lojas nacionais. É uma versão que irá sair com uma t-shirt muito, muito boa. E eu, garantidamente, irei ter aqui depois também para vos mostrar este pop. Para já, os únicos quartos que saíram foram estes. Por isso, aproveitem porque vão esgotar. Em relação aqui ao Doctor Strange, mais uma vez... Muito em praia, muito em praia. Tem só o cremezinho, não o que é o cremezinho. Com este estádio. Mas está muito, 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 louco, 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 pff, 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 está fácil a ler o louco. E posso-lhe dizer, já, que é daquelas versões que eu também gosto e mesmo, porque é a primeira versão do Doctor Strange. não a versão do filme, dos filmes agora que vocês podem ter acompanhado agora da Marvel mas as primeiras versões, versões BD mesmo e eu acho que é daqueles pops que simplesmente espetacular muito, muito, muito louco já sabem, são special editions, não são versões normais são versões special editions, ok pessoal? por isso nesse ponto de vista é muito bom e fico muito feliz de as lojas nacionais terem já estes pops para poder chegar às vossas coleções o que é realmente espetacular mas voltando novamente, estamos sempre a fugir aqui do tema voltando novamente ao Doutor Estranho é daqueles pops que está muito bacaninho aqui com a sua mãozida e a fazer lá aquelas coisas mágicas que ela faz simplesmente loucas muito bom, as cores, azul, este laranja potentíssimo o rosa, não, o rosa digo-vos uma coisa é igual, eu acho que sim, talvez por ter o amarelo parece que não é igual ao do Thor mas é igual a capa do Doutor Estranho tudo o resto, muito bom, são as versões antigas logicamente por isso, no fim de contas é a fungo a aproveitar alguns dos pops antigos se calhar tinham para lá no baú e deu-lhes este retoquezinho de blacklight mas fez muito bem, porque tanto o pop como as caixas estão simplesmente espetaculares pois é pessoal, espero bem que vocês tenham gostado destes fantásticos pops blacklight que eu vos trouxe aqui através da Pop Store já sabem, dê-lhe uma olhadazinha na Pop Store para poderem comprar estes fantásticos blacklight vale muito a pena, já sabem, como já vos disse várias vezes eles vão esgotar, tenho quase a certeza absoluta que estes pops vão gostar porque são simplesmente espetaculares comprem rapidamente, popstore.pt os preços são simplesmente espetaculares e estes pops vão fazer a vossa coleção ficar mais louca ainda mas é pessoal, fim de vídeos como é que é fim de vídeos? como é que é? finalmente não é? finalmente, tipo, já acabou este gajo, é tu raio, mas pronto de qualquer maneira, inscrevam-se no canal se vocês não estiverem inscritos para ver se o canal cresce cada vez mais rumo aos 2000, devagar devagarinho a vermos lá chegar depois de estarem inscritos, carreguem também o sininho para receber notificações atenção que o sininho é extremamente importante para vocês receberem as notificações relativamente aos novos vídeos que eu vou lançando atenção, o próximo vídeo irá ser lançado na quinta-feira e não na quarta já que este foi lançado também com um dia de atraso ok pessoal? não será na quarta o próximo vídeo será na quinta-feira o próximo vídeo e vou-vos trazer aqui pops bro, muito loucos que eu recebi na minha coleção simplesmente espetaculares e que garantidamente vocês vão aturar e... além disso já sabem como é que é sigam-me também nas redes sociais onde eu tenho sempre muitas, 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 muitas novidades é notícias fungo! espero que vocês... vocês... mas tem aquela parte do... novamente depois peixe pela imagem novamente vamos lá voltar um bocadinho para trás não vou cortar porque eu não estou com paciência para cortes já sabem pessoal tenham um bom resto de semana e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí